Será que a barata vai feder a sala? Não, né? Feder, mano, pelo amor de Deus, já tá aqui, ó. Ela tá morta. Nada, tem nojo. Vai. Calma aí. Ai, depois dessa barata o negócio vai engatar. Pronto. Pronto? Acabou. Agora tá tudo resolvido. Acabou barata, agora acabou o sofrimento. Agora dá recompensa pro seu peraltinho. Não, 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 peraltinho, essa mão de barata da merda, de pera de mim, do meu corpinho lindo. Sabe lá, você vai agora lá no banheiro, vai passar um álcool por todo o corpo pra desinfetar e vai tomar um banho de no mínimo meia hora. Tá bom? Porque eu não quero meu maridinho lindo cheirando a barata. Você tá vacilando comigo. Você falou que ia me dar recompensa depois que eu jogar essa barata fora. Peralta. Shhh. Charap, charap. Vai lá dentro agora. Vai fazer o que eu mandei. Joga pro banho. Tô mandando. Oxi! Ó, gente, vai. Vai, vai pro banho, vai pro banho, porque eu não vou te esperar nem pra banho que eu tô morta. Parou. Só que quando eu falar que tá tudo pronto, tá? Não mexe na câmera, hein? Vai. Gravando. Quem foi que disse que tamanho é documento? Pois é, até a ciência já desmentiu essa teoria. Você aí de casa, vocês lembram dos dinossauros? Esses bichos imensos que habitavam a Terra? Pois é, eles eram um problema de um tamanho de um bonde. Ou melhor, de vários bondes. Pois é, mas o mundo evoluiu e pasmem, encolheu. Portanto, você aí de casa, minha amiga, se acha que ter ao seu lado um homem enorme vai causar toda a solução dos seus problemas, você está completamente enganada. Pare e pense, porque homem de bolso dá menos trabalho, é mais econômico e o principal é ecologicamente correto. Pode entrar, homem de bolso. Aqui, ó. Vira? Não é uma graça? Come menos, fala menos, entendeu? Gasta menos energia, mais econômico. E o melhor, quando você cansar, porque a gente cansa, né, amiga? É fácil de guardar, cabe embaixo daquela cama, atrás daquele sofá. Diz aí, homem de bolso. Pois é, e a versão Ricardão cabe em qualquer armário. Pode ficar até na sua cômoda. Homem de bolso, depois que você experimentar, não vai querer saber de outra coisa. Eu garanto. Olha, que absurdo. Minha cunhada preferida fazendo trabalho de empregada. Não vejo problema nenhum nisso. Aliás, fui eu mesma que me ofereci pra tirar a mesa. A Cecília já tem muito trabalho, não me custa nada ajudar. Muita consciência social, né, Eracema? Deve ser isso que facilou tanto o João. Realmente. O João é um homem muito bacana, muito digno. Pena que você não tenha aprendido nada com ele. Pelo visto, você também não aprendeu nada, né, Eracema? O João, ele me perdoou. E você? Você não vai me perdoar? Hein, Eracema? Não vai me perdoar? Não vai, né? Muita mágoa nesse coração. O que você acha? Eu acho que a gente era jovem. Jovens cometem erros. Mas não o tipo de erro que você cometeu. O que você fez comigo, não dá pra perdoar sim, Oswaldo. O que foi que o tio Oswaldo te fez, mãe? Eu posso saber o que tá acontecendo aqui? Então, mãe. O que foi que o tio Oswaldo fez de tão grave assim com você? O que é, Marina? O que ele fez? O seu tio Oswaldo sempre aprontou todas. Seu pai é que é tolerante demais. Não, não. O João é humano. Ele não me negou uma segunda chance. Ele sabe que as pessoas erram e se arrependem. É diferente. Então aproveita essa oportunidade, tá, tio? E entende a minha mãe também. Cada um tem o seu tempo. E se você mudou mesmo, de verdade, como você tá falando aí, ela vai ver isso. Você tá certa, Marina. Eu não vou forçar barra nenhuma. Até porque vocês vão perceber que eu sou um novo homem. Pois é. Mas enquanto esse milagre não acontece, relaxa e aproveita a sua juventude, minha filha. Porque ela passa rápido demais. Não vale a pena sofrer por quem não merece. Tá bom, mãe. Então, já que a ordem do dia é aproveitar a vida, eu vou caprichar um pouco no visual. Me deu vontade de usar aqueles brincos lindos da vovó, sabe? Isso, Marina. Vai. Vovó Olga ia adorar.